Hoje tá todo mundo reunido aqui, hein? Sabadão de frio. Sabadão. Hoje nós vamos papar aqui na Bela. Água com gás. Apesar que nesse frio nem precisa, né? Você viu? Ó o veio da lancha ali, ó. Rapaz. O que vai ter de bom aí, galera? Bom, hoje nós vamos fazer batata frita, ovo frito e frango no muro. Que delícia, eu pensei que você ia falar frango frito. Ô pai, vou colocar isso aqui, ó. Aqui? É aqui, mãe? É, deixa ele acabar de secar, né? Eu falo, é melhor colocar pro lado de fora ou lado de dentro? Não, é pra lá de fora, porque aí limpa os pedagama. É, pra lá de fora. Ó, vou colocar aqui assim, ó. Olha lá, ó. Mas ficou bom, hein? Proibida a entrada de mais energias. Você viu que chique? Semana que vem eu preciso voltar à dentista, né? E a sua mãe falou... Passamos em Porto Ferreira? Sim. Ah, ela vai voltar com você se passar em Porto Ferreira? Não, não. Você entendeu. Eu vou voltar na doutora Nicota e me colocar o dente já original. É caminho, né, Lu? Como é caminho, a sua mãe falou... Passamos em Porto Ferreira na volta? Ó, você gostou então, hein, mãe? Gosto. Gosto. E aí o padrinho do novo vai estar pro tal e vai trazer. Adoro Porto Ferreira. E aí o padrinho do novo vai estar pro tal e vai ter para o que a família marcou.